Oi, eu sou Noêmia Soares e você é muito bem-vindo aqui no canal para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu quero desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal e um próspero ano novo repleto de realizações. Que este ano de 2020 seja para todos nós um ano de muita saúde, paz e muita alegria nos corações. E as festas estão aí, gente. Então, o que eu digo para você é que se você beber, beba com moderação e não dirija. Bom, no vídeo de hoje eu vou dizer a vocês quatro dicas para você usar bem o limite do seu cartão sem extrapolar. Equilibrar a vontade de comprar com o limite do cartão disponível pode parecer uma missão impossível, mas com o planejamento é possível. A Black Friday está aí e, embora a vontade de gastar seja infinita, o limite do seu cartão não é para isso. Se você está planejando comprar algum produtinho, é importante ser estratégico na hora de usar o crédito para conciliar este gasto com outros da fatura. Vou te dar algumas dicas que podem te ajudar nesta missão. A primeira dica é, cuidado comprar por impulso. Se você já comprou um produto completamente inútil online, só porque não quis perder uma promoção relâmpago, saiba que não está sozinho. 44% das compras realizadas pela internet são feitas por impulso. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC. Isso acontece porque a percepção de escassez pressiona o consumidor a tomar uma decisão rápida e sem muito tempo para pensar, e instiga o medo de perder uma oportunidade que outras pessoas aproveitarão. Por isso, prepare-se para fugir de ofertas relâmpagos e promoções imperdíveis de produtos que você não precisa durante a Black Friday. Esses gastos por impulso acabam com seu limite e ainda geram muito arrependimento depois. Uma forma de driblar isso é fazer uma lista dos itens que você precisa e quer comprar. Se o produto em oferta não estiver nela, você respira fundo, fecha o site e segue a vida orgulhoso por ter se livrado de uma cilada. Para milhões de brasileiros, comprar parcelado é a única forma de adquirir produtos mais caros. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que apenas 16% dos entrevistados teriam condições de pagar à vista um bem durável, como móveis e eletrodomésticos. Por outro lado, se utilizado sem planejamento, o parcelamento pode acabar se tornando um grande inimigo das finanças pessoais. Afinal, uma parcela de R$ 100 pode não comprometer o orçamento, mas três parcelas podem. Isso acontece porque, mesmo que a compra seja parcelada, o valor total da compra entra no cálculo do limite do seu cartão. Por exemplo, se o limite do seu cartão é de R$ 1.000 e você parcela um produto de R$ 500, sobrará apenas R$ 500 para você usar no crédito. Se você fizer mais uma compra parcelada de R$ 500, você não terá mais limites até que as primeiras parcelas sejam pagas. Por isso, cuidado ao parcelar suas compras na Black Friday. Lembre-se de que você pode precisar de limites para outros gastos inesperados e que as parcelas podem bagunçar suas finanças. Uma boa dica é calcular quanto do seu orçamento mensal você pode comprometer com parcelas. Assim você evita acumular mais contas do que poderia pagar. E assim não vai ficar se remoendo todas as vezes que chegar a fatura do cartão de crédito. A terceira dica é, se não tiver desconto à vista, parcele e antecipe o pagamento da parcela para ter um dinheiro de volta. Uma prática comum das lojas é oferecer descontos para pagamento à vista. É mais vantajoso para elas receber de uma só vez e essa estratégia incentiva os consumidores a escolherem essa opção. Entretanto, caso a loja não ofereça desconto à vista, você pode parcelar a compra e antecipar o pagamento das parcelas do seu cartão para ganhar um dinheiro de volta. Assim você economiza um pouco e ainda libera o limite do cartão para outras compras depois de antecipar o pagamento. A dica de número 4 é, se for apertar as contas, não compre. A Black Friday pode ser um teste de resistência para os consumidores. São tantos descontos, ofertas e estratégias para vender mais que fica difícil passar essa data sem nem uma comprinha. Mas isso pode ser necessário caso você esteja com as contas mais apertadas. E, infelizmente, essa é a realidade de milhões de brasileiros em 2021. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que, em setembro, o número de famílias com dívidas a vencer chegou a 74%. O recorde da série histórica iniciada em 2010. Para quem se encontra nessa situação, qualquer compra na Black Friday pode significar ainda mais esforço para equilibrar as finanças. Por isso, é importante respirar fundo e evitar as tentações. E se bater aquele sentimento de que você está perdendo ótimos negócios, lembre-se de que você não está sozinho nessa. Então, gente, o vídeo foi esse. Essas foram as quatro dicas que eu quis trazer aqui para você, para te ajudar você a se livrar dessas continhas que depois bate o arrependimento e vão chorar lágrimas de crocodilos por ter extrapolado e comprado muito nessa Black Friday. Daí fica Black Friday. Aí fica a dívida e bate o arrependimento mais tarde. Eu sei que bate porque isso já aconteceu muito comigo e não foi só uma vez, não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e que tenha sido útil para você. Um beijo. Tchau! Tchau!